E aí pessoal, bem-vindos a mais esse vídeo, eu sou Lilian Jolie e esse é o projeto Viajar, Curtir e Comer. Aqui eu falo muito das minhas viagens, meus passeios, experiências gastronômicas e mais recentemente sobre a construção da nossa camper, do nosso motorhome, algo que vocês vão ouvir bastante ainda falar aqui no canal e que tem muito a ver com esse novo momento da minha vida. Pelo menos pra mim, gente, essa pandemia acabou acelerando grande parte dos meus projetos e das minhas reflexões pessoais. E é por isso que hoje eu tô gravando o meu primeiro vídeo de reflexão. E eu acho esse momento super importante, porque as coisas mudam, as pessoas mudam, o mundo muda, tá tudo sempre em constante movimento. E eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre mudança de vida. Mas e pra você, o que que isso significa? Eu fui fotógrafa de eventos sociais durante 10 anos. Um dia eu fui fotografar uma festa que a mesa do bolo havia custado 30 mil reais. E foi ali que eu entendi que o meu lugar não era no mundo do ter. Que aquilo podia satisfazer algumas pessoas, mas que pra mim não fazia o menor sentido, não tinha o menor valor. Eu não queria mais estar no meio daquelas pessoas. Eu queria viver experiências e não ter coisas. Você sabia que dados da OMS estimam que mais da metade da população mundial trabalha cerca de 11 horas por dia? Uma vez eu ouvi de uma professora do curso que eu estava fazendo. Quanto X vida custou essa sua bolsa? Ou seja, quanto tempo de vida você gastou trabalhando pra comprar aquela bolsa? Aquele computador. E aí, quando eu hipoteticamente fiz essa conta em relação às coisas que eu comprei na minha vida, eu me assustei. Descobri que meu tempo de vida era uma moeda muito barata e que isso precisava mudar. Então, a reflexão de hoje é, quanto a tua vida está custando pra você ter as coisas que você tem? Será mesmo que você precisa delas? Ou será que só estamos acostumados a consumir o que a sociedade entende como necessidade? Como se estivéssemos programados? Daí você pode me falar, mas Lília, eu não tenho opção, eu preciso. Eu também entendia que eu não tinha opção. Não é dinheiro, são escolhas. A grande verdade é que o dinheiro é apenas um facilitador pra aqueles que sabem como usar e que tem tempo pra aproveitá-lo. Basta olhar a quantidade de gente rica, infeliz e pobre, feliz que há no mundo. Não deixe que o dinheiro ou a falta dele controle as suas motivações e decisões. Você é que tem que controlá-lo. A vida não tem que ser só trabalhar, pra morar, comprar comida e sobreviver. Vou deixar uma pergunta pra você. Quanto custa ser feliz? Bom, essa é a mensagem que eu queria passar pra vocês hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Esse assunto ainda vai aparecer bastante aqui no canal. Dá um like pra ajudar o nosso projeto. E se você acabou de chegar aqui, se inscreve com a gente, acompanha nosso conteúdo, que vem muita coisa bacana por aí. construção de motorhome, vida nômade digital e experiências transformadoras. Obrigada, pessoal, por ter assistido o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.